Vale só pra quem é a Wagner Multimarcas e você não pode perder ofertas sensacionais, é aqui, é o Navaguinho. É isso aí, Desirio. Essa semana, essa oferta maravilhosa, essa BMW, ano 2012, por apenas R$ 65.900. Tem apenas 13 mil quilômetros rodados esse carro. E temos também essa captiva, ano 2009, completa, por apenas R$ 39.900. E você, autônomo, quer comprar o seu carro sem entrada e sem comprovação de renda, aqui na Wagner Multimarcas dá negócio. É isso aí. Telefone, endereço, Wagner. Rua CC86, telefone 3204-8360. Não perca mais tempo. Wagner Multimarcas é a loja do meu amigo Cruel.